Ô princesa minha, ô leva a dourada É rosa caveira, rainha da encruzilhada Ô princesa minha, ô leva a dourada É rosa caveira, rainha da encruzilhada Rosa caveira Eu imploro por você Vem atender ao meu pedido Rosa caveira, estou contando com você Vem atender ao meu pedido Rosa caveira, estou contando com você Ô princesa minha, ô leva a dourada É rosa caveira, rainha da encruzilhada Ô princesa minha, ô leva a dourada É rosa caveira, rainha da encruzilhada Rosa caveira Eu imploro por você Rosa caveira, eu imploro por você Vem atender ao meu pedido Rosa caveira, estou contando com você Vem atender ao meu pedido Rosa caveira, estou contando com você Ô princesa minha, ô leva a dourada É rosa caveira, rainha da encruzilhada Ô princesa minha, ô princesa minha, ô leva a dourada É rosa caveira, rainha da encruzilhada Rosa caveira, rosa caveira Rosa caveira, eu imploro por você Rosa caveira, eu imploro por você Vem atender ao meu pedido Rosa caveira, estou contando com você Vem atender ao meu pedido Rosa caveira, estou contando com você